Cia dos pijamas aqui no nosso programa mais uma vez, junto comigo a Cláudia, tudo bem com você? Tudo bom, tchau. Tanta joia, novidade de inverno já, né? Novidade. Agora, hoje, só... Meia estação. Só meia estação, né? Meia estação. E a gente já começa com uma novidade mesmo, porque a gente já havia mostrado no programa um outro pijama que tinha três peças, mas era opcional. Era opcional. Aqui não. Mas com o livro. Esse não, esse é o conjunto completo. É o conjunto, três peças. Três peças. A regatim, com detalhezinho em renda embaixo, abertura. Isso aqui é novidade mesmo, porque a cor é novidade, a renda, tudo. O tecido é um flamê muito gostoso. Ele tem um elastano. Engraçado, porque ele lembra a liganete, mas não é. Não, não. Ele é, na verdade, ele é viscose com elastano. Com elastano. Então ele dá esse caimento bem gostoso. Aham. E uma delícia, né? Um casaquinho aberto para usar por cima. Aham. E a calça também. E a calça também. Só que a calça, ela é mais ajustadinha, né? Isso. Ela é uma calça mais slim, né? Mais ajustada. Serve muito bem para grávidas, para senhoras, para quem gosta do estilo. É verdade. Porque esse elástico aqui, ele não aperta em nada, né? Não, não machuca. Gente, uma delícia. Nossa, muito bom. Uma delícia. É novidade para vocês aqui. Essa cor também é super suave também, né? Bem delicada, né? Bem clássica. Linda essa renda também. Bom, o próximo também é algo diferente, né, Cláudia? Esse já é na área da liganete. Esse aqui é o liganete mesmo, então. É a malha fria. Também fica muito legal no corpo. Certo. Bem ajustado. Ele é transpassado aqui. É aquele estilo envelope, né? Isso, estilo envelope. Olha só que bacana. Ele é muito legal. Muito confortável também. Para quem gosta, assim, de... Ah, eu não gosto de uma coisa muito pesada, uma coisa muito... Que chama muito quente. Quente. Esse aqui é ótimo, né? Nada a ver com o soft, tá? Não. O soft é mais para frente. É mais para frente. Aí a calça também. É uma calça básica, mas ela é mais soltinha. Ela é mais soltinha. Então, o caimento do tecido, né? É isso que eu ia falar, né? Ela é mais... Tá, agora me diz uma coisa. Aqui a gente está vendo nesta estampa. Tem mais estampas. Tem uma na cor lisa também. Ah, tem opções de estampa. Ah, que legal. Que legal. Porque às vezes as pessoas não gostam do animal print e tal, né? É, isso. Daí eu tenho outras estampas também que a gente pode trabalhar. Muito bem. Super bacana também esta peça. Esse é bem legal também. Olha só. Esse aqui já é uma linha mais, assim, básica. Aham. Isso aqui é infantil. É infantil. Eu achei lindo. Ele estava na vitrine. Eu achei super bonito isso. E daí tem mãe e filho. Ai, olha só. Que legal. E os preços, né? A gente estava comentando. Queira ou não, o inverno ele é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais, né? Mas continua um preço bacana, né? A base sempre é um pijama básico. Ele vai ficar na faixa de 80 reais, né? Então, gente, não é. Aí aquele que tem uma renda, aquele que tem um tecido diferente, aí ele já fica um pouco mais caro. É, mas é uma faixa, tipo assim, que seja 120 reais, gente, por um pijama de inverno, que vai mais tecido. Não é um valor caro, não é? Não, é um preço bem, bem legal. Olha só. Esse aqui é uma calça, ela é bem leve, bem gostosa também. Aham. Ela é o New Jerky, o nome dela. New Jerky. É um nome bem diferente, bem. Aham. E a calça, ela tem, tipo, uns flamezinhos no meio, mas ela é bem leve. Bem leve mesmo. E com a estampinha do cachorrinho, isso. Gente, 89 reais, 84 reais esse de adulto e 64,90 de criança. E tem o do zero até o GG. Até o GG. Tem do pequenininho até o... Gente, super bacana, tá? Mãe e filha, e agora tem pros homens também, né? Tem pros homens, tem. A gente tá começando também com a linha homens, é tecido e malha diferente, né? Aham. Olha, esse é um listrado aberto. E eu acho que lindo isso. Tem uma variação de cor no cinza, no verde, e esse com o vermelho e azul, que é lindo. Gente, super bonito isso. Bem, bem gostoso, bem confortável, é uma linha de um cordão. Aí que tá, esses homens aí que estão assistindo a gente, percam o medo de usar uma cor diferente no pijama. Não, isso aqui é alegria, né, Chaco? Não precisa ser cinza, 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 cinza. Não, é, a gente fala de variação de cinza pra aquele que não gosta. Que não gosta. Não gosta, mas tem que ter, né? Claro, olha só que bacana isso, gente. E esse é muito bonito. Ó, tem o detalhezinho do azul, o gosto tá meio diferenciado, então ele é bem legal. Esse aqui, ó, e são tamanhos um pouquinho maiores, esse aqui é um M. É, esse é um M, ele já é um tamanho um pouco maior. Maior, né? E ele é uma malha peletizada, muito gostosa, ela tem um toque em cima, assim, bem gostoso. Olha só, show de bola. Linda essa peça aqui, linda. Aqui, mais feminino? Mais feminino. Olha só. Esse, assim. Esse é o mesmo tecido do... É o mesmo da calça. Da calça, né, daquele de estampinha na frente, só que ele é todo na mesma cor. Olha só. Tem o detalhe na renda, eu botei com detalhe na gola também. Uhum, linda. Então ficou um pijama bem básico e bem clássico. E a mesma coisa que a gente falou antes, ele é mais clean, ele é mais limpo, né? Mais clean, mas é um pijama mais... É, porque queira ou não, o inverno pede um pouquinho mais disso, né? Quando você tá no verão, já a gente vai mostrar mais cor, mas no verão você coloca mais cor, né? Você acaba ficando mais no neutro, né? É. A cor, assim, tem que usar, mas não muito. Mas não muito. Eu acho que o inverno pede isso, né? É, um calorzinho. Agora, essa cor aí eu achei linda, a gente já vem mostrando no programa passado. A gente fez na blusa e agora a gente fez na calça. Na calça, olha só. E a blusa é assim, esse é bem colorido. Uhum. Esse é bem extrovertido. Diferente, isso mesmo. Tem o bolso. Com detalhezinho laranja também. Super bonita. Abertinho também na frente. Canelado. Também é um canelado, um canelado bem gostoso. Uhum. É um canelado que vai e volta. Isso. Esse aqui bem. E o próximo volta pra variação do cinza, só que com uma estampa diferente, né? É, ele é um mask que a gente chama. É um tecido todo meio trabalhado. Uhum. Também. Isso aqui é malha. É malha 100% algodão. 100% algodão. E a blusinha daí, ela é no canelado, 100% algodão também. Olha só. É abertinho na frente. Super bacana. Olha os detalhezinhos aqui. A gente tenta fazer tudo com os detalhezinhos, mas pra ficar mais delicado. É, pra o conjuntinho mesmo, vamos parecer, né? É, um puxando o outro. Isso mesmo. Gente, olha, tem muita coisa bacana. Isso aqui, tudo novidade, saindo do forno esta semana. Semana que vem vai ter mais, eu tenho certeza disso. Agora sempre vai ter. A gente tá correndo atrás pra fazer toda semana uma quantidade diferente, um modelo diferente, né? Então tem tecidos lindos que estão chegando, então a gente tá fazendo uma coisa bem... Isso, quem ganha é você que tá em casa, porque sempre quer buscar alguma coisa diferente, quer um presente, quer, enfim, presentear alguém que não seja tão caro, mas seja útil. Um pijama é sempre bem-vindo, tá? Qualquer dúvida, telefone pra gente, Cláudia. 3224-1415-3039-2829. A gente tem o Face também, dá pra dar uma... Acessada lá, sempre tem alguma coisinha que é... E aqui no Beal é Cia dos Pijamas, né? É Cia dos Pijamas. E aqui no Beal, a gente tá ao lado da farmácia, sempre lembrando que não precisa subir. Desce. Aqui embaixo, no térreo, né? Depois você sobe. E atendimento até... Às 8. Até às 8 da noite, né? Até às 8. Muito bem, Cia dos Pijamas, mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, Cláudia. Obrigada.